Eu prefiro morrer Enquanto eu viver por aqui Eu prefiro esquecer Pois não quero sofrer Do aquilo que eu já sofri Você foi muito ingrata Maldosa, mulata pro meu coração Pois que embora sozinha Levando o que tinha no meu barracão E ainda vem me dizer Que o errado fui eu Querendo lançar sobre mim A culpa de um e do seu Porém não fui o culpador Errado sim, só porque Errado por ter confiado demais em você Eu prefiro morrer Mas não quero viver Enquanto eu viver por aqui Eu prefiro esquecer Pois não quero sofrer Do aquilo que eu já sofri Você foi muito ingrata Maldosa, mulata pro meu coração Pois que embora sozinha Levando o que tinha no meu barracão E ainda vem me dizer Que o errado fui eu Querendo lançar sobre mim A culpa de um e do seu Porém não fui o culpador Errado sim, só porque Errado por ter confiado demais em você Por ter confiado demais em você E aí E aí E aí